Com uma porradaria desenfreada, Shiva vs Aiden protagonizou um dos combates mais sanguinolentos do mangá. Mas a vitória ficou para o lado dos deuses, colocando eles em vantagem mais uma vez. Só que um grande plot twist no mangá parece colocar os humanos novamente em evidência, quando um deus decide lutar pelo lado da humanidade. Música Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim pessoal, chegou o momento da gente falar sobre a luta de Buda vs Zero Fuku. Eu sei que vocês pediram, 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 mas aqui no canal do Geek Brasil a gente faz o resumo das batalhas e com certeza vai ter aqui um vídeo exclusivo sobre isso. E se você está empolgado sobre toda essa história, sobre todos esses momentos de Buda e Zero Fuku, você pode deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente tem um chat lá só de Shumatsu no Valkyrie, para você conversar, discutir sobre o mangá e também outras obras. Você pode ajudar o canal do Geek Brasil se tornando membro, clicando aqui no botão de Seja Membro e ajudando a gente com planos a partir de R$ 1,99 mensais. Com apenas este pequeno valor, você ajuda a patrocinar o Geek Brasil a se tornar ainda cada vez mais forte. E é claro, vai comprar lá alguma coisa na Amazon, compre através dos nossos links que você nos ajuda com aquela comissãozinha. Vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouco sobre estes capítulos, né? A batalha totalmente ali de Buda versus o Zero Fuku rola entre o capítulo 43, né? Começa ali ter as introduções no capítulo 43 e foi até o capítulo 49, na qual a gente teve outro plot twist que a gente vai contar no final desse vídeo. E é claro, né? Se tivemos uma introdução bem inacreditável, essa batalha teve o começo envolvendo a um grande plot twist, ou o maior plot twist de Shumatsu no Valkyrie até então, de que era Buda mudando de lado para lutar ao lado da humanidade. Fazendo com que o deus fosse para o lado dos humanos para lutar em favor da humanidade, foi uma das maiores surpresas que Shumatsu no Valkyrie poderia nos entregar. Buda se vira contra os deuses e se declara guerra, né? Ele acaba declarando guerra contra os deuses, lembrando que Buda já havia sido confrontado pelo Loki sobre passar um volume para as Valkyrias ou passar algo semelhante. Então, Bishamontem junto com os demais seis deuses da sorte se prontificam para lutar contra Buda em uma raiva que já dura milênios. Aquela disputa que já dura milênios entre os personagens. E é claro, com a junção dos sete deuses da sorte, temos a origem e a aparição de um oitavo deus da sorte, que é o Zerofuku. O verdadeiro poder dos sete deuses reunidos em uma só pessoa. E antes da gente começar aqui a falar sobre as batalhas, a porradaria em si, primeiro nós precisamos contar a história desses personagens. E é claro que nós vamos falar aqui sobre a história de Buda, que de acordo ali com o mangá, acabou nascendo no norte na Índia, naquilo que era conhecido como o reino de Kapilavastu. Então, basicamente, esse foi o local que foi definido pelo mangá, que por mais que muitas pessoas acabam dizendo que seja algo ali bem aproximado como o Nepal ou o Paquistão, mas o que fica claro ali é que se é aquela região. O mangá quis definir que era no norte da Índia, mas então a gente acaba definindo, seguindo o ritmo ali que o autor quis colocar em Shumatsu. O deus que nasceu como humano era um guerreiro tremendamente forte na sua juventude com o nome de Siddhartha Gautama. Esse era o nome de Buda antes de transceder ali na iluminação. Mesmo recebendo as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores festas, Siddhartha percebeu que faltava algo nele. Estava faltando alguma coisa no personagem e é por isso que ele sempre se perguntava sobre todas essas situações e a forma como ele estava vivendo. Mas tudo começa a fazer sentido ou começa a mudar ainda mais na cabeça do personagem quando ele acaba encontrando seu amigo de infância, Shataka, que está à beira da morte. Shataka então começa a questionar Siddhartha sobre o que ele tem em mãos. O que os dois personagens acabam tendo em mãos? Que seria ali algo suficiente? Que eles realmente teriam a felicidade em volta das melhores comidas, das melhores roupas, das melhores festas? Ele acredita que não. O amigo que queria saber mais sobre o mundo e queria saber além das fronteiras do seu reino o que estava além daquilo que ele conhecia e que tudo isso mexia ainda mais com seu coração. Siddhartha então sente uma pressão enorme dentro dele como ele nunca havia sentido e começa a perceber que seu amigo estava certo quando ele desperta a parte de si daquele fato sobre as discussões sobre os reinos e também sobre as origens envolvendo a sua família. Então, depois de receber a notícia triste sobre a morte ali do seu amigo, Siddhartha passa então a meditar sobre as palavras que seu companheiro havia lhe falado sobre a vida. E ali, então, que ele acaba transcendendo na iluminação sobre as coisas terrenas, entendendo como tudo deveria ser. Ele decide pegar o caixão ou aquela parte composta ali como os antigos acabavam fazendo ali com os corpos e leva até onde o rio que o seu amigo queria conhecer e também questiona onde dava o seu fim. Sempre ali na conversa com o Jataka e também com o Siddhartha, os dois personagens têm ali esse questionamento sobre aonde daria até aquele rio e é aonde que o Buda acaba colocando o seu amigo para ser levado pela correnteza do rio. Ali, então, Jataka conheceria por conta própria o fim do rio. Assim, de Siddhartha, ele se tornou o estado máximo da iluminação, alcançando então o status de Buda, lutando contra sempre o destino que foi decidido para ele pelos outros. Se de um lado temos uma das histórias mais incríveis sobre a ascensão à iluminação, do outro temos a história de Zerufuku, que foi de um Deus extremamente alegre para o desespero total. O sonho do pequeno Deus foi sempre ser amado pelas pessoas, sempre sorrindo e acreditando que poderia fazer do mundo um lugar melhor com as suas atitudes. Mas, ao ver todas as mazelas que a humanidade tinha, como doenças, nascimentos, envelhecimentos, mortes, guerras e as meditações que as pessoas faziam, ele começa a se entristecer pra caramba. Então, Zerufuku decide tomar todas aquelas misérias das pessoas para si, acumulando todo o desespero dentro de si. Mas, então, com o acumular ali, porém, com o acumular do desespero dentro dele, ele vai percebendo que aquele sentimento possui o seu corpo, começa a possuir o seu corpo, começando a tirar a felicidade do pequeno Deus. E tudo acaba vindo num mar de caos ao observar que tudo que ele fez pela humanidade levou eles para um outro lado completamente extremo. Se, de um lado, a humanidade estava vivendo na base da miséria, até Zerufuku conseguir tirar toda a miséria envolvendo aquele povoado, do outro, o personagem começou a perceber como os seres humanos começaram a cair da depravação depois que ele tirou essas misérias. Tudo isso, então, acaba piorando ainda mais quando Zerufuku começa a perceber que todas as coisas no seu mundo estavam ficando do avesso. E as coisas não ficam nada melhores depois que ele encontra a Siddhartha, já na forma de Buda, onde Buda passava, a depravação dos humanos acabava. Se via ali uma prostituição, aquela prostituição acabava. Se havia pessoas bebendo, caindo ali na gula, a gula era encerrada. Se havia guerras, brigas, lutas, tudo isso era finalizado quando Buda chegava. Isso deixou Zerufuku completamente maluco. Ele queria saber o que estava acontecendo, como Buda conseguia fazer isso e acabou indagando o personagem como ele conseguia tomar essas atitudes através daquelas pessoas. Buda responde algo que pode tornar o desespero de Zerufuku, acabou tornando o desespero de Zerufuku ainda maior. Que a felicidade não estava ali de tomar a miséria das pessoas, mas sim fazer com que os seres humanos entendessem que a felicidade se encontra dentro deles mesmo. Que ele não estava ali para dar a felicidade para aquelas pessoas, mas sim mostrar para eles aonde encontrar essa tal felicidade. Zerufuku então entra em parafuso ainda maior com aquele desespero e ele decide destruir a humanidade com toda a miséria que ele havia acumulado durante todo esse tempo. E aí quando ele parte para agir através do seu plano, quando ele vai bater de frente para destruir todos os seres humanos, ele dá de cara com uma mulher e um bebê. E assim aquele 1% de amor que ainda existia pela raça humana explodiu impedindo com que ele fizesse qualquer tipo de atitude absurda. Com o surgimento então dos 7 pecados capitais dos personagens, seu corpo se dividiu entre 7 deuses da sorte. Benzaiten, Bixamonten, Daikonkuten, Ebsu, Jurojin, Rotei e Fukurokuju. Todos esses personagens ali acabaram dando a origem aos 7 deuses da sorte. E assim a gente tem o surgimento dos 7 deuses da fortuna. Então finalmente nós podemos entrar no embate, nessa batalha que se torna uma das coisas mais inacreditáveis dos últimos capítulos de Shumatsu no Valkyrie. Logo de cara, a luta entre Buda versus Zorofuku começa com Buda considerando aquela batalha algo completamente descontraído. Buda está ali para lidar com a adolescência de Zorofuku, o que deixa o deus adversário ainda mais pistola com Siddhartha. E todas as ações de Buda só aumenta a miséria que Zorofuku sente por dentro. E isso reage no tamanho da arma do garoto. Toda vez que ele sente miséria atrás de miséria, a arma do Zorofuku aumenta, aumenta, aumenta até ganhar um tamanho completamente absurdo. Tudo isso acaba ficando cada vez mais complicado para Zorofuku porque o Buda tem uma habilidade de conseguir prever o local onde seu adversário vai estar por causa da sua iluminação pura. O que impede do Zorofuku lhe acertar e isso faz com que o personagem se sinta ainda mais miserável. Então, a miséria de Zorofuku faz com que sua arma tome um tamanho tão grande que Buda não conseguirá se salvar se ele não usar outro apetrecho. Se ele tentar desviar aonde ele for, a arma de Zorofuku vai lhe acertar. Mas Buda, então, consegue se defender graças ao seu cajado dos seis reinos. Siddhartha não consegue usar isso ao seu bel prazer. Ele não consegue transformar o seu cajado na arma que ele quer, mas sim na forma que os seus sentimentos reagem com aquele cajado, mostrando claramente um poder bem assustador. Tudo isso acaba sendo conectado quando Buda acaba transformando o seu cajado numa espécie de escudo. O que quer dizer que Buda estava procurando um sentimento de proteção e por isso conseguiu parar o ataque de Zorofuku. A cada sentimento de Buda, sua arma vai se alterando e a cada mudança uma surra diferente em Zorofuku, deixando sua miséria ainda maior. A cada passo, a cada transformação, a cada ataque, a cada defesa, a miséria do personagem ia aumentando cada vez mais. Em cada movimento do Deus da Sorte, Buda sempre conseguia prever aquilo que ele iria fazer, como se ele fosse realmente um adolescente birrento, fazendo uma birra insparável, na qual Buda estava disposto a lidar com tudo aquilo. Então, com o ataque desesperado, Zorofuku então tenta usar o cutelo da miséria, formação da tempestade, disparando lâminas por todos os lados para acertar Buda. Siddhartha então consegue se proteger das lâminas graças ao seu cajado transformado. Mas as lâminas insistem em persegui-lo, mesmo quase destruindo os deuses na plateia. Mas, o golpe mais duro de Buda contra Zoro não vem através ali do seu cajado, vem através das palavras. Buda então acaba dizendo para Zorofuku que ele precisa se amar, que ele precisa amar acima de todas as coisas ele próprio. Isso acaba pegando o personagem completamente desprevenido. então entendendo as palavras de Buda sobre como que era ele querer ser amado em primeira mão ele acaba compreendendo que ele sempre desejou ser amado por todas as pessoas e ao não conquistar isso delas ele acabou caindo na miséria. Como sua arma não funciona mais graças à miséria que havia indo embora Buda então chama ele para a porrada na mão limpa. Os dois então caem na porrada e Siddhartha fala para Zero que eles vão alcançar a iluminação juntos. Siddhartha sim vendo Zorofuku no pico da sua felicidade sorrindo como nunca havia sorrido dá um soco na cara do Deus da Sorte e acaba finalmente conseguindo derrotá-lo. Mas quando todo mundo acreditava que havia ali a vitória do Deus que estava do lado dos humanos um novo o plot twist surge na obra de Shumatsu no Valkyrie quando todo mundo havia pensado na derrota ali do personagem do Zero Fuku surge ali uma coisa muito estranha nos chifres que estavam na sua cabeça quando Buda acaba conseguindo dar um soco na cara de Zero Fuku esses chifres acabam caindo da cabeça do personagem e novamente torna a se encaixar ali forçadamente na cabeça dele e quando eles voltam ali para o Zero Fuku começa a se transformar contra a sua vontade dragões saem de dentro do seu corpo e rodeiam a arena e o corpo de Zero eles dão a volta no Deus da Fortuna criando assim um ovo de dragão mas antes de adentrar o ovo Zero Fuku pede ajuda a Buda mas tudo é um vão o ovo enclode e aquilo que sai de dentro faz até mesmo Buda se estremecer e recuar com a presença de Raju o Lord Demônio do Sexto Céu então finalmente o Boy Bendy surge mostrando a forma como ele estava tramando todas essas transformações de Zero Fuku o deus da mitologia cananeia das moscas Beuzebú finalmente das caras enxumados no Valkyrie e parece que Buda conhece ele parece que Buda já estava desconfiando de muita coisa que esse deus da mitologia cananeca estava fazendo e agora a batalha não é mais entre Buda e Zero Fuku agora temos um novo destino entre Buda versus Raju bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que valeu a pena a espera desse vídeo aqui no canal do Lique Brasil eu sei que vocês estão gostando pra caramba dos vídeos de Shumatsu no Valkyrie mas é aquela coisa a gente sempre fazendo os vídeos da melhor forma possível para trazer o melhor conteúdo explicativo de Shumatsu aqui no canal e se você chegou até aqui nesse vídeo deixa a hashtag Buda versus Zero Fuku sim porque cada comentário cada curtida cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Lique Brasil a trazer mais inscritos que são fãs de Shumatsu pra cá a gente vai discutindo vai debatendo e vai fomentando ainda mais a obra de Shumatsu aqui no Youtube isso é tudo pessoal valeu one by one by one Obrigado.